Agora na segunda passada, na segunda rodada de especiais, na última especial fomos atrapalhados por um Kia que deve ter furado o pneu de problemas e entrou na pista quando nós estávamos antes da nossa passada. E acabamos pegando muita poeira dele e não conseguimos por isso chegar nele para ele identificar que nós estávamos atrás dele e acabamos, por não ver a pista direito, batendo uma pedra e furando o pneu. A gente vendeu que se trocar o pneu e perdemos mais tempos ainda. Aí a briga agora ficou brava, agora não vai ter como nós brigar nessa etapa.